O balanço de acidentes das últimas horas aqui no nosso estado? Tá aí ó, 18 acidentes nas rodovias federais, onde 12 pessoas ficaram feridas e infelizmente uma morreu. Já nas rodovias estaduais também teve uma morte, 14 pessoas feridas e 27 acidentes. Vamos dar um giro de acidentes para saber exatamente quais foram os mais graves pelo estado. Agora! Em Brusque, no Vale do Itajaí, um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um acidente na SC-108. O condutor do caminhão, que transportava uma escavadeira, caiu em um barranco. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o passageiro e o motorista ficaram presos às ferragens. Um guincho foi chamado para retirar os veículos do local. Um carro bateu de frente com um caminhão na BR-280 em Iraceminha, no Oeste Catarinense. O motorista do automóvel morreu na hora. O caminhoneiro foi levado para o Hospital de Maravilha com fratura na perna. A suspeita é que o carro tenha rodado na pista molhada e batido contra o caminhão. Ainda no Oeste do estado, um veículo despencou de uma garagem em Concórdia. De acordo com informações locais, o carro estava estacionado em uma garagem alta, quando começou a se movimentar de ré e caiu sobre um outro veículo. Ninguém ficou ferido. Em São Bento do Sul, no norte do estado, um carro perdeu o controle da direção em uma curva e bateu em um ônibus vindo de Florianópolis, com cerca de 20 passageiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.